O jovem de 19 anos diz que roubou porque não tinha nada pra fazer. Bobeiro, hein? Nada pra fazer. Tinha nada pra fazer? Prestar dinheiro também. Pra quê? Conta demais, hein? Ele tem um nome diferente demais, o Yankees. Mas no aplicativo, usava outro nome pra chamar os motoristas. Ele usava aí o fake, o nome de Lucas. Sendo que o nome do mesmo não é esse, né? Ele chamava normal, o pessoal dos aplicativos vai, busca e leva, como se fosse um cliente normal. Aí depois ele cometia o delito. Ele roubou dois motoristas na mesma noite. A polícia conseguiu recuperar tudo. Quatro celulares, carteiras, documentos, cartões e até a aliança desta motorista. Eu peguei e encerrei a corrida, falei o valor pra ele e ele falou assim, moço, olha pra trás. Quando eu olhei pra trás, ele já tava com a arma bem na minha cara. Aí foi a hora que ele tentou disparar a arma, mas eu acho que a arma não sei se era de brinquedo, não entendo muito bem. Aí deu só aquele barulhão, eu assustei. Aí ele falou, se eu não tá o dinheiro, carteira. Aí eu falei pra ele onde tava, tudo certinho. Ele pediu pra eu me descer do carro, eu desci com as mãos pra cima. Ele perguntou se a minha aliança era de ouro, eu falei que sim. Ele pegou, pediu pra eu me tirar a aliança, entregue a aliança pra ele, ele entrou no carro e foi embora. Esse homem, que também teve o carro roubado, diz que não desconfiou de nada. No caminho a gente conversou muito, ele me perguntou, eu respondi, eu perguntei, respondeu, como amigos. De repente ele vira aqui, vira ali, eu falei, mas seu ponte de parada já ficou pra trás? Não, mas é porque eu não sei a minha localização correta. E me foi levando pra um lugar meio ermo, onde ele me mostra a arma, perdeu. A polícia conseguiu chegar até o rapaz porque rastreou o celular de uma das vítimas. E o mais interessante é que ele foi encontrado no mesmo prédio em que foi pego na primeira viagem. E lá, pertinho do apartamento, eles encontraram este carro aqui, que tinha sido roubado da mulher. E aí, encontraram também esse outro veículo, a cerca de 100 metros do prédio, que também foi roubado da mesma maneira. O Yankee diz que não ia vender os carros. O que você ia fazer com esses carros? Deixei lá, joguei fora, porque eu tenho certeza que vai achar, né? Não quero carro de ninguém, não. Então por que você roubou, se não queria? Só queria o dinheiro mesmo. A polícia apreendeu a arma de brinquedo que ele usava, uma réplica de pistola .40. Segundo os PMs, o criminoso tem uma vida confortável e é dono de uma sapataria. Ele tem uma loja de sapato ali pelo setor Nova Suíça, de propriedade do mesmo mesmo. Não é funcionário, é dele mesmo, no nome dele. A loja lá. Para as vítimas, fica o trauma. Tremia tudo, tremia tudo. Não sei como estou falando agora. A emoção, a mistura de emoção com desespero, não sei. Não sei, para te falar a minha verdade agora para frente, não sei. Não sei se eu vou conseguir trabalhar. Então eu estou realmente sem saber o que fazer agora.